olá meus amorinhos hoje eu vou gravar um vídeo super legal para vocês gente hoje eu vou gravar o vídeo tipo de corretivo o tradicional toque mágico e o corretivo de caneta se você gosta desse tipo de vídeo deixando seu like e se inscrevendo no canal caso você não esteja inscrito e apertando o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que tá muito legal se você quiser se roda a vieta gente você sabia que dois tipos de corretivo o corretivo tradicional toque mágico e o corretivo caneta e agora a gente vai experimentar os dois testar é testar os dois o primeiro vai ser o tradicional toque mágico para vocês verem como é a diferença vou aqui preencher este nome youtube mas ele também é bem rápido agora a gente vai testar o canetinho a gente vai testar esse nome aqui assim para vocês verem gente vocês viram como é a diferença gente esse aqui é mais molhadinho e esse aqui é mais enxudo mas também não agora a gente vai testar esses dois nomes aqui agora vou postar esse nome mirem e esse aqui é muito mais rápido quando você coloca agora vou colocar esse aqui toque mágico a diferença é que esse daqui ele não faz muita meleca no caderno né mi é e esse daqui gente fica molhadinho bem molhadinho ele fica esse daqui enxuga mais rápido esse daqui enxuga mais rápido e a caneta corretiva fica molhado ó tá vendo e esse que foi o de baixo ó não mela muito a diferença é essa olha mostra aqui e olha já enxugou aqui desse aqui desse lado que foi o primeiro que eu fiz mas ele fica muito chato mesmo gente foi esse o vídeo se você gostou dê bastante like se inscreva no canal um beijo minhas amorinhas tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí